A mostra da Cultura e Tradição Japonesa Nihon Sekai 2 decorre este sábado, no dia 30 de novembro, na Poesada do Campino, em Anzambuja. Vamos falar com o Patricio da organização e com a cosplayer Ana Isabel Santos. Olá pessoal, muito bem-vindos. Boa tarde. Eu disse bem, Sek-ni-on-se-kai. A pronúncia é Nihon Sekai. Nihon, era isso. Nihon Sekai, a pronúncia que eu queria dizer. Eu nunca sei se são reais. Somos reais. Ela é mesmo a sério. É mesmo um desenho. Ela nasceu da mesma forma que eu. Não acredito. Pessoal, contem-me lá então. Isto já vai para a segunda edição? Quer dizer que a primeira foi um sucesso, não é verdade? Foi. A primeira foi muito positiva, sim. Que diferenças é que vão haver para esta segunda? Aumentámos o espaço. Decidimos aumentar também as atividades ao nível do palco, ao nível de workshops. Atividades internas ao nível dos videojogos também. Decidimos aumentar tudo um pouco e manter a proximidade com os nossos visitantes sempre ao máximo. As pessoas pagam o bilhete e podem usufruir de tudo. Lá dentro, gratuitamente. Os workshops. Vamos ter workshops de Magic the Gathering, workshop de desenho manga, workshop de cosplay para iniciantes. O que é um workshop de cosplaying? O que é para iniciantes? Para quem se quer iniciar na atividade de cosplay. Contem-me lá, em que é que se baseia um workshop de cosplay? Então, nós, num workshop de cosplay, eu já fiz vários. Como professora ou como aluna? Como aluna já fui também. Mas, como professora, em explicar como é que se tira os moldes às roupas, como é que se costura, que tipos de cortes é que fazemos. É baseado na construção do fato, é isso? Exato. Escolher os tecidos, saber escolher perucas, saber estilizar perucas, maquilhagem, tudo. E também o desempenho, não sei. Exatamente, a caracterização. Como é que representamos em palco, como é que a nossa postura, como é que nós poderíamos estar, como é que fazemos as nossas sessões fotográficas. Porque nós temos que tirar fotografias, fazer filmes, para mostrar o nosso trabalho. Mas isso são tipo personagens, ou é? Sim, são personagens. É, no fundo, para encarnar a personagem. É. Como é que tu escolheste a tua personagem, neste momento? Eu estou de Mico Lolita. Essa personagem já acabei, não é verdade? É, mais ou menos. No momento, tu já estiveste por cá, que é? Eu sei a tipo de Nicki Minaj. A Carolina Torres Alisson, essa peruca. Conta-me lá, em que é que é baseada, então, essa tua personagem? A Mico é uma personagem de videojogos. Ela dança. Tem outras companheiras, ela é de Vocaloid. É muito conhecido. Vocaloid. Isso é o quê? É um jogo de música. As personagens dançam ao mesmo tempo que tu tens que fazer os movimentos para elas dançarem. Ah, já sei o que jogo é que é. Não é aquele com os pés? Também há. Opa, aqui de mim, nesta cena. Também há. Também é isso. Olha, que mais é que vai acontecer por lá? Dentro dos workshops, temos ainda mais orientada à tradição, na tradição japonesa, que é o origami e de língua japonesa, mesmo língua japonesa. O origami, temos uma pequena exposição de origami, de bragem de papel. Vamos ter o torneio de videojogos da Nintendo Wii, que é, vamos chamar, apelidarmos aquilo da Olimpíadas Nintendo Wii. Um pouco em homenagem aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aham, mas trocas a Nintendo Wii. Se me choca a Nintendo Wii, vai ser uma espécie de um decadum, que as pessoas inscrevem-se gratuitamente. É composto por vários minijogos dentro da Nintendo Wii, as pessoas vão ganhando pontos. Depois, os primeiros classificados recebem prémios. E não há um prémio? Não se paga inscrição sequer e ainda há prémio. Não se paga inscrição e há prémio, sim. Muito bem. Para além disso, vai haver um concurso de cosplay também, não é? Concurso de cosplay, sim. Vai haver um concurso de cosplay só com desfile, para aquelas pessoas que ainda não estão habituadas a fazer o skit, que é... pronto. Iniciantes. O desfile é mais ou menos... e fazer a posição da personagem. No skit é onde nós representamos mais. Fazemos movimentos, contamos uma história, trazemos material em palco... Tem uma coreografia, muitas vezes, não é? Devem ter espadas e cenas... Exatamente. Exatamente, sim, espadas. Lutas. O Zelda, lá. Também temos. O Zelda é o BF. Temos Zelda, temos a Zelda, que é uma menina, e o Link. O Link é que é o rapaz. Porque o Zelda não é o Link. Eu não sei. A Zelda é uma rapariga com cabelo. O Link é aquele rapaz verde. E o pessoal pode ir vestido de cosplay e entrar? Ou tem que se fazer uma pré-inscrição para esse desfile? Não, pode ir vestido de cosplay e entrar. No dia é só chegar ao banco de organização e dizer olha, eu quero participar no concurso. Pronto, faz a inscrição, depois pode-se habilitar a ganhar também um prémio. Ok. Tudo gratuitamente. É deixar o nome? Paga a entrada, deixa o nome no banco de organização, pronto, e depois pode-se habilitar a prémios. E tudo o resto acontece lá dentro. Olha, para além disso, mais atividades também, projeções de filmes? Projeções de filmes. Vamos ter também a Street Fighter Team, que é uma equipa de dois rapazes, por assim dizer. Espetacular. Muito, é uma... Muito espetacular. Em que eles simulam a luta entre o Ken e o Rio, do Street Fighter, nem pau. Em luta mesmo. Em luta. Eles fazem mesmo assim. Completamente. No ar e dão assim saltos mortais. Faz lá, Páquio. Eu não sei, mas eu lembro que fazias assim... Não, mas tens de saltar. Tens de saltar também. Eles são lutadores de... Eles são praticantes de artes marciais e decidiram começar este projeto, que é muito bom. E eles fazem aquelas manobras, acrobacias todas que nós podíamos ver no jogo. Eles tentam... Eles tentam... Eles tentam estar assim. Não, isso é nós a ver. Isso é... Ele está a ver quase, dá para estar ali agarrado, com a sensação de agarrado ao comando e a vê-los a... Isso é, eu sei. A atuação deles. Olha, voltando um bocadinho a ti, deixa-me sugerir-te antes de mais que devia haver um workshop só de Paki's. Para criar Paki's. Para criar o 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 Paki's. Para que eu sabia quem é. Todos a dizerem, para criar o Paki's. 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 Mas voltando um bocadinho a ti e a tua história do cosplay. Tu fazes... Tu entras em competições internacionais, não é? Conta-me um bocadinho como é que estás feita este percurso. Já venho... Já faço cosplay desde 2004. Hoje em dia só concorro a concursos que são para representar Portugal no estrangeiro. Ok. O que já foi o EuroCosplay, que é para representar Portugal em Londres. É uma final de vários... com o pessoal todo da Europa. E foi o outro. Esse só fiquei em segundo lugar. Não consegui... Pronto, ser selecionada. Foi o outro que foi o ECG. E aí sim, consegui... Representar Portugal em França. E onde eu ganhei o título de campeão da Europa com o meu parceiro, Leandro Martins. Muito bom. É tipo um cinto para o título? Ou é só um diploma? Não, não. Foi uma viagem ao Japão. Uou! Ok. Vou pensar que era um cinto para esse. Não, não, não. Não, não, não. Mas não. Não, mas é brutal. Porque a convivência... As coisas lá fora são completamente diferentes de cá. Os eventos lá são muito maiores. São mesmo muito grandes. Em Portugal há muita adesão ao cosplay? Há quantas mais pessoas a fazer? Quando eu comecei, nós éramos cerca de 20 pessoas. Éramos muito poucos. Em 2004. Depois começou a crescer, a crescer. O cosplay cá começou mais cedo. Mas eu só entrei nessa altura. Mas agora somos mesmo centenas e centenas e centenas. Eu não faço ideia de quantos somos ao certo. Porque somos mesmo imensos. Isso é muito bom. E esta cena da cultura japonesa é tipo um boom gigante cá, não é? O pessoal é mesmo apaixonado por isto. Sim, sim, sim. Há cada vez mais pessoas também. E a Games Portugal está um pouco atrasada em resto do mundo à adesão a esta cultura japonesa. Ainda há-se intensamente vindo, viste um crescente. Mas o crescimento tem sido exponenciado. Uma coisa completamente brutal. O crescimento da cultura japonesa. Cada vez tem mais fãs e mais fãs. E depois aqueles fãs que já trazem mais fãs ainda. E parecem logo... Uma festa certa dos videojogos, do anime... Dos animes, videojogos. Também há aquela curiosidade do tradicional japonês. Porque o tradicional deles é completamente diferente do nosso, não é? Até aquelas... As construções deles não têm nada a ver com as nossas. Sim, sim, sim. Toda aquela... É a própria cultura. É a própria cultura em si. É a própria cultura trai. É as gueixas, quem é que não gosta de ver a gueixa a dançar. Os samurais, quem é que nunca viu os filmes dos samurais? Não, as gueixas são os dragões. Uma gueixa, não é? Não é nada. São as mulheres que acompanhavam os empresários de sucesso. Antes disso, eram outras coisas. Pois sim, já falou de outra cena. Antes disso, eram outras coisas. Mas cá, supostamente é tipo um erro considerá-las... o equivalente a prostitutas ocidentais, não é? Isso depende da altura em que elas são inseridas. Porque as gueixas não eram prostitutas. Elas eram mulheres cultas, sabe? Não cultas, a que acompanhavam os homens nos jantares de negócios... Exatamente, mas já as pessoas passaram por outra fase. Vendo bem, eram inteligentes. Mas uma gueixa não deixa de ser uma gueixa. Porque é uma mulher que tem que estudar muito. Essa cultura ainda se mantém por lá? Como mãe e mãe... Eu sinceramente acho que sim, mas eu não tenho a certeza. Se calhar num outro nível ou... Porque também existem monges e existem muitas outras coisas que continuam a existir. Bem, voltando aqui ao nosso evento, vai decorrer já em breve, não é verdade? Já este sábado. Este sábado. E existe até um transporte especial que vocês criaram? Exatamente, criámos o Nihon Sekai Bus para as pessoas... Para facilitar um pouco as pessoas que querem vir até nós. Vai começar em Setúbal, vai sair de Setúbal às 8h do quarto da manhã. Nice, já podes ir. É Setúbal, depois para em Almada também para fazer, para apanhar as pessoas. Para em Lisboa e depois segue até à Zambuja. Mas não fica assim tão longe de Lisboa, na verdade? Não, é partíssimo de Lisboa, é de comboio. São cerca de meia hora, é a média de meia hora de comboio. Mas pronto, para tentar trazer mais algum conforto, segurança, por assim dizer... Exatamente. Acabámos por criar este pequeno autocarro para apanhar as pessoas e para lhes dar conforto. Para uma ajuda, por assim dizer, este autocarro lá dentro deve ser... Vai com miúdas, com cosplay. Sim. Certeza, certeza. Então está feito. Se o pessoal quiser saber mais sobre isto, tem um site onde também podem saber mais informações, não é? Tem um site, www.nihonsekai.com Tem o nosso Facebook, que é www.facebook.com.br Também tem informações sobre... Temos um evento criado também no Facebook, também temos todas as informações, põe lá todas as informações. Temos também o e-mail, podem nos contactar à vontade, enfim, questionar, é tudo o que for. E agora, pergunta final, o preço de entrada é baratíssimo? É 3 euros. 3 euros. 3 euros. Podem fazer tudo, basicamente, ainda ganham prémios, se vocês forem... Exatamente. É muito bom. Podem fazer os workshops, podem participar nos concursos, ganhar prémios, por 3 euros. É quase borla. É quase borla, se dizer, é quase borla. Não há mesmo desculpa para não ir, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Quanto a vocês, se ficaram com ainda mais curiosidade, fiquem com o spot do Nyon Sekai. Não percam. Não percam, não percam. Não percam, não percam, não percam.